Após a terrível derrota romana da floresta de Teutoburgo, Roma ficaria um tempo sem invadir o território germano. No ano 11 Tibério e o jovem germânico foram mandados para a Germânia, para defender o império contra as tribos germânicas. Os dois generais cruzaram o reino, e realizaram várias incursões em território inimigo e no começo do outono, cruzaram de volta para o território romano. As campanhas de Tibério e Germânico combinados com uma aliança com a Federação Macomana liderada por Marobodo efetivamente evitaram que a coalizão germânica liderada por Armínio cruzasse o reino e invadisse a Gália e a Itália. Augusto nomeou o germânico comandante das forças romanas no reino, com um total de oito legiões. Germânico queria vingança. Germânico liderou uma campanha contra os maços, um povo que vivia na região do Alto Roar. Os romanos massacraram todas as vilas que encontraram e saquearam todo o território. No caminho de volta para o acampamento de inverno, em Castra Vetera, o exército de Germânico conseguiu atravessar com sucesso o território dos brúcteros, tubantes e os ípetes, que ficava entre os dos maços e o reino. Nos dois anos seguintes, Germânico liderou suas legiões através do reino contra as tribos germânicas e enfrentou as forças de Armínio e seus aliados. Tácito afirma que o objetivo destas campanhas era vingar a derrota sofrida por Varo na batalha da floresta de Teutoburgo. No começo da primavera do ano 15, Germânico atravessou o reino e atacou os gatos. Ele saqueou a capital deles, saqueou seu território e retornou. Neste mesmo ano, Germânico recebeu um pedido de ajuda de Segestes, que estava preso pelas forças de Armínio e precisava de ajuda. Os romanos libertaram Segestes e conseguiram prender sua filha, Tosnelda, que era esposa de Armínio e estava grávida. Novamente Germânico voltou para seu acampamento vitorioso e, com autorização de Tibério, aceitou o título de Imperator. Em seguida, Armínio conseguiu inflamar sua própria tribo, os Queruscos, e as tribos vizinhas à guerra. Germânico coordenou um ataque por terra e pelo rio, com tropas marchando para leste cruzando o reino e outra navegando até o mar do norte subindo pelo rio Enns para atacarem os brúcteros e queruscos. As forças de Germânico atravessaram o território dos brúcteros e o general Lúcio Estertínio recuperou a águia perdida da Legio XIX depois de uma vitória na região. As divisões de Germânico se encontraram ao norte da região e destruíram tudo entre o Enns e o Lipe até invadirem a floresta de Teutoburgo, que ficava entre os dois rios. Ao chegarem, Germânico e alguns oficiais visitaram o local da desastrosa derrota e começaram a encerrar os restos dos soldados romanos que haviam sido deixados ao léu. Depois de meio dia de trabalho, Germânico interrompeu o trabalho para seguir com a campanha. Ele seguiu adiante e invadiu o coração do território dos Queruscos. Em um local que Tácito chama de Longas Pontes, nos baixios alagados em algum lugar perto do Enns, as tropas de Armínio atacaram os romanos. Os Germânicos inicialmente conseguiram capturar a cavalaria romana numa armadilha e provocaram algumas perdas, mas a infantaria romana veio em socorro e conseguiu repelir o ataque. A batalha durou dois dias sem que nenhum dos dois lados conseguisse uma vitória decisiva. As forças de Germânico recuaram e atravessaram o reino de volta ao território romano. Durante os preparativos para sua próxima campanha, Germânico enviou Públio Vitélio e Caio Ânsio para coletarem impostos na Galha e instruiu Cílio, Anteio e Cecina que construíssem uma frota. Um forte às margens do Lipe chamado Castraliso foi cercado pelos Germânicos, mas os atacantes dispersaram quando avistaram reforços romanos. Germânico comandou oito legiões reforçadas por unidades auxiliares gaulesas e germânicas por terra através do reino, riu acima pelo Enns e pelo Vezer e deu início à sua última grande campanha contra Armínio. Suas forças se encontraram perto do local onde estava Armínio, na planície de Destaviso, as margens do Vezer perto da moderna Rintel, onde foi travada a batalha do rio Vezer. Os romanos foram vitoriosos. Segundo o Tácito o inimigo foi massacrado da quinta hora do amanhecer até o anoitecer e por dez milhas o chão ficou cheio de cadáveres e armas. Armínio e seu tio, Indiomero, foram feridos na batalha, mas conseguiram escapar. Os soldados envolvidos na batalharam aclamaram Tibério como imperator e construíram um troféu empilhando armas com os nomes das tribos derrotadas. O troféu enfureceu os germânicos que se preparavam para recuar para além do Elba e eles lançaram um ataque contra as posições romanas que guarneciam o Muro Ondrivariano, dando início a uma segunda batalha. Os romanos haviam previsto o ataque e novamente derrotaram os germânicos com facilidade. Germânico declarou que não queria prisioneiros e que o extermínio das tribos germânicas era o único resultado que ele esperava da guerra. Depois desta vitória, os romanos construíram um monte com a seguinte inscrição, o exército de Tibério César, depois de conquistar completamente as tribos entre o Reno e o Elba, dedicaram este monumento a Marte, Júpiter e Augusto. Germânico ordenou que Caio Cílio marchasse contra os catos com uma força mista de três mil cavaleiros e 33 mil infantes e destruísse em seu território. Em paralelo, ele próprio, com o exército maior, invadiu o território dos maços pela terceira vez e destruiu tudo o que encontrou. Mal ouvendo, o rei maço derrotado, foi forçado a revelar onde estavam as outras áreas legionárias perdidas em nove e Germânico enviou tropas para recuperá-las. Germânico havia desferido um poderoso golpe contra os inimigos de Roma. Enquanto Germânico vencia suas campanhas contra Armínio e seus aliados, Tibério decidiu não tentar conquistar a Germânia. O esforço que seria necessário para conquistar a Germânia magna foi considerado grande demais em relação ao baixo potencial de lucro esperado pela aquisição do novo território. Roma considerava a Germânia como um território selvagem de florestas e pântanos com pouca riqueza quando comparado a outros que Roma já havia conquistado. Porém, a campanha de Germânico teve os efeitos positivos de curar o trauma provocado pelo desastre de Varo e recuperar o prestígio de Roma. Além de recuperar duas das três águias perdidas, Germânico havia enfrentado Armínio, o rebelde que havia derrotado as legiões em nove, e o derrotou em várias ocasiões. Armínio acabou sendo morto pelo seu próprio povo após essas várias derrotas. Os romanos sem dúvidas poderiam facilmente ter conquistado toda a Germânia, mas eles ao verem o que realmente tinha lá não quiseram, não valia a pena, não tinha rotas de comércios próprias e nem grandes cidades e construções, além de que Tibério já estava com inveja das vitórias de Germânico. Germânico conseguiu recuperar a moral de Roma a humilhar completamente Armínio e os germânicos, inclusive capturando a esposa dele e recuperando dois águias. Por pelo menos mais 150 anos, os germânicos não seriam uma grande ameaça aos romanos. A vingança de Roma estava completada. A vingança de Roma estava completada.